Pois é, Claudio Amaro César, a noite deste domingo foi bastante movimentada e por parte dos bandidos. Três pessoas foram vítimas de assalto. O primeiro caso foi registrado por volta das 20 horas na Zona 7. Já o segundo caso de roubo a pedestre foi registrado na Zona 6. E o outro fato, também cerca de meia hora depois, foi no Novo Horizonte, aqui também em Maringá. Agora, para falar mais sobre esse assunto, eu converso com o Tenente Claudio Rocha. Tenente, a Polícia Militar acredita que foram os mesmos bandidos que praticaram esses crimes? Não, não. Mesmo porque as características informadas pelas vítimas dos três casos, tanto dos autores como das motocicletas que as duplas estariam usando, não conferem. Então, a gente acredita que sejam pessoas diferentes. Qual foi o procedimento realizado pela Polícia Militar nessas situações, Tenente? Diante das informações repassadas pelas vítimas, as equipes realizaram o patrulhamento por essas regiões, mas esses autores ainda não foram identificados. Que forma a população pode ajudar nesses casos? Primeira coisa, em caso de roubo, jamais reagir. A gente sabe que é difícil, mas tem que tentar manter sempre a tranquilidade. E assim que possível, o mais rápido possível, entrar em contato com o telefone 190 e informar a Polícia Militar das características e dos veículos utilizados por essas pessoas. Aproveitando já a deixa aqui, a gente gostaria de pedir uma dica da Polícia Militar para essas pessoas que andam com celulares. Qual que é a dica? Porque, infelizmente, nos dias de hoje, nós temos que tomar cuidado, né? É principalmente porque a gente sabe que os aparelhos de telefone celular hoje estão bastante valorizados. São aparelhos que não são muito baratos. E que são hoje objeto de desejo mesmo dos marginais. São foco hoje nos assaltos. E a gente orienta as pessoas que realmente, ao transitarem pelas ruas, evitem de manusear o aparelho telefone celular em público ali na rua para que evite dessa forma de chamar a atenção dos marginais. Bom, então é a dica aí, Cláudio Marcés, as pessoas que utilizam os celulares androides. Então, fica a dica. Instale o aplicativo de rastreamento. Trabalho com a imagem de Marcelo de Abreu e o Wilson Neves para o Maringa Alerta.